O que é o Ogro? O Yoda estava fidado em si A Katarina que estava no meio contra ele simplesmente entregou 6 kills no começo do jogo E isso foi suficiente para o Yoda simplesmente lanchar o jogo inteiro O que eu quero ver aqui é, além da build e da ordem de skills Como é que ele rotaciona no jogo, principalmente antes do level 11 Quando a Cassiopeia tem mobilidade reduzida em relação a todos os outros campeões O que ele vai fazer na lane, como é que ele farma, como é que ele é agressiva ou não Como ele joga recuado, a Cassiopeia que é um campeão que escala muito bem em relação a todos os outros do jogo O campeão mais focado para o mid late game E é um pick que eu gosto E é por isso que eu estou pegando como uma das primeiras análises a Cassiopeia no raio X Para quem não me conhece, eu sou o Ogro, sou comentarista e analista de esportes Três anos de experiência Recentemente, focando mais no League of Legends, como eu não tenho tanta experiência no jogo Resolvi fazer essas análises Para aprender mais, para dar uma observada A gente tem que criar esse hábito de ver mais vídeo Criar esse hábito de ter um olhar um pouco mais crítico De saber aprender sozinho E não ficar, sei lá, só jogando, jogando, jogando E não saber o que está rolando, não saber o que está fazendo Aqui um caçadinho Na rota Caçadinho é um campeão que Ele é muito 880 Se a Riot der um passinho em falso com o caçadinho Ele fica extremamente roubado Mas atualmente ele está um pouquinho Underwhelming, vamos dizer Um pouquinho Não está muito exagerado, não Ele está até um pouquinho Fraco Muito fraco, muito vulnerável No early, né Ele começa a brilhar a partir do momento que você tem um pouquinho de kill Um pouquinho de farm Um farming expressivo E principalmente a partir Do final do jogo Level 16 ele vira simplesmente um demônio E deleta qualquer um Beleza Yodinha começando aqui padrão Com presas duplas de explosão venenosa O caçadinho vai ter bastante dificuldade Para farmar Essa lane Uma vez que É Que é Melee contra ranged E o Chaco invadiu O jungler dele Eu já estava me perguntando Por que ele estava recuando Em relação a lane Se ele já ia fazer qualquer tipo de buy Mas não é o caso Ele só tem 400 de gold Geralmente o primeiro buy dele Envolve a gota Que é 850 Eu também considerei Trazer a Cassiopeia do Kami O Kami Cat Joga de Cassiopeia no meio É um dos picks que ele gosta Eu sei que existe uma rivalidadezinha Entre o Yorda e o Kami Eles ficam apostando Quem é o melhor Catarina do meio Quem é o melhor Enfim Ficam comparando Dos seus personagens Mas o Kami Cat Simplesmente não tem jogado Com os heróis Com os campeões Assinatura dele Olha esse ganho Para cima do Yorda Chaco é foda Chaco é muito dodói Eu joguei Dota durante muito tempo No Dota existe Uma maneira mais confiável De se detectar Unidades invisíveis Então não fica esse jogo Tão dodói Como fica com o Chaco Eu sinto bastante falta Disso no LOL Perigoso aqui né O Yorda praticamente desafiando O nosso querido VTI A uma jogada mais Mais louca Mais explosiva Um possível dive O Chaco perto Da mid lane Cheirando ali o cangote do Yorda Tá nas galinhas Mas enfim O fato é que Eu não consegui achar Um jogo recente De Cassiopeia do Kami Olhei as duas Smurfs dele Olhei a conta principal A conta principal Tá parada desde 9 de janeiro E ele só tem jogado Zillian no mid E as Smurfs Tem jogado de um monte De coisa Diferente Talvez A conta que ele use Pra fazer Pra fazer stream né Cada jogo É um personagem diferente Mas sem Cassiopeia Então eu resolvi Pegar o Yorda de novo Gostaria de trazer Esse contraste Entre os dois jogadores Ok O Fiddlest cura muito né O Fiddlest cura bastante Então o Fiddlest top Que desceu Pra contestar um pouquinho Na verdade Tá invertendo com o Yorda né Não É só um Bzinho Eu pensei ter visto Alguma coisa no top Mas era o TP Da 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 Riven Saiu da base Um pouquinho Com pressa né Três De presas duplas Um de miasma E um de 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 explosão Venenosa Se vocês gostam Desse tipo de análise Não se esqueçam De deixar o seu like Compartilhar Se inscrever aí no canal E principalmente Comentem Qual jogador profissional Vocês gostariam de ver Que? Olha essa interação louca aí Lanterna do Trash Com o Flash Atravessou o rio inteiro De uma vez Atrás do Chaco Ok Aqui uma 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 Lening Face Bem tranquila né Tirando o Chaco Pentelhando Tirando o Chaco Que tá pentelhando E o Chaco Tem essa capacidade De pentelhar Você nem precisa Farmar tanto a sua jungle Geralmente você quer Ter um Um snowball né Um começo de jogo Explosivo Atrás de kills O Chaco Tem feito só o buff Faz a galinha Rouba a galinha do oponente Vem no meio Vem no meio Vem no meio Vem no meio Fica campando né A lane Talvez Jogadores Saiba Ou esteja vendo A stream do Yoda Saiba que é o Yoda Ah quero matar o Yoda Quero cantar o Yoda Enfim A explosão venenosa Da Cassiopeia Precisa de um pouquinho De presença de espírito Pra acertar Já que ela demora Meio segundinho Pra explodir E é a partir da explosão Que o veneno Entra no adversário Então Tem que meio que Dar um predictzinho É um personagem Que eu gosto muito Porque é um personagem Mago Mas também é um personagem É como se fosse Um bruiser Não entendam errado Tá queridos Porque é um personagem Que dura muito na fight As Cassiopeias atualmente Estão jogando de conquistador Deixa eu ver o que o Yoda O Yoda escolheu aqui O Yoda escolheu Ímpeto gradual É uma runa também Que o Kamikete usa bastante Ímpeto gradual Banda de fluxo de humana E transcendência Tempestade crescente Faixa de fluxo de humana Falei Banda Banda porque é Banda em inglês É outra runa É a segunda runa Mais popular do jogo Mas tem muito A Cassiopeia fazendo Conquistador Pela consistência Que isso dá Nas brigas Sem item nenhum No final do jogo Com o Conquistador trocado A Cassiopeia consegue Chegar a 20% De roubo de vida O que é Bastante Capacidade de Segurar ali De tancar Uma quantidade Boa de dano Juntamente Com o abraço De Seraph Que geralmente É o primeiro item Da build Ok Então nós temos 7 minutos 66 de farm Para o Cassadinho Está até farmando Muito bem Não esperava Não esperava isso Do Cassadinho E o Yoda Com 51 Tudo bem que ele Foi apressado Pelo Chaco E tudo bem Que Foi pressionado Pelo Chaco Tudo bem que ele Ficou low Na lane Teve que dar um B Mas geralmente Espera-se que nessa situação A Cassiopeia Tenha um pouquinho Mais de contundência Na lane Tem dragão E a partir de agora A gente vê Rotação no top Também Eu não vou cobrir Rotação no top Mas é Para cima da Riven Senna Voltando lá em cima Enfim Eu quero observar E eu já falei com vocês Que a Cassiopeia No level 11 Ela consegue A velocidade de movimento Padrão Que todo campeão tem E a partir daí Ela fica Cada vez mais rápida Passando O campeão Que tem as botas Normais Quero ver Como é que o Yoda Se comporta Em relação a Os objetivos dele Principalmente Dragões E Arautos do Vale O Yoda não espera O life dele inteiro Ele manda inteiro Na fonte Isso aqui é questão De um segundo a mais Ele simplesmente Sai faltando Não sei Motivo Tá com muita pressa Ele veio de incendiar No meio Então extremamente Agressivo É viável Que a Cassiopeia Com teleporte Também Não tem problema Tenho jogado Às vezes Que a Cassiopeia É no top Algumas pessoas Acham que Troll É algo que Eu estou estudando Mais Tem uma Uma taxa de vitória Bem legal Mas caiu Bastante Em popularidade Caiu bastante Em contundência No top A partir do momento Que a Soraka Entrou na briga A Soraka Rapidamente subiu Pro tier 1 Do top E a Cassiopeia Que estava Tier 2 Caiu pra tier 4 Mesmo tier Da Riven Ok Então Dragão está segurado Uma rotaçãozinha Ali Rápido Para a jungle Adversaria Né Numa fight Que já estava Resolvida Como eu disse A mobilidade Deficiente Da Cassiopeia É algo que Dificulta um pouco Essa questão Das rotações E agora Desce novamente Depois de ter garantido A sua onda de minions Embaixo da torre Do adversário Desceu Só pra dar Aquela mãozinha No dragão Enquanto isso O Caçadinho está no meio Só farmando Só farmando Ele se destaca No final do jogo A gente já falou Fechou eras Suave Fechou eras Com 10 minutos Com 20 minutos Será o potencial Inteiro dele E vejam que o jogo Equilibrado O contrário da última vez 5x4 No começo do jogo Em questão de kills O Yoda Ela não pegou Não pegou nenhum Então está só no farm Um troquinho aqui Caçadinho Ele é um personagem Anti-mago A passiva dele Já garante 15% De dano reduzido Em magias Em dano mágico Então É um matchup Interessante Pra Cassiopeia Essa desvantagem De De golpe corpo a corpo Contra Golpes A distância No meio Ela é um pouco Minimizada É um pick Interessante Pra quando você tem Muito dano AP Do lado oponente Porque isso comba Se você pensar bem 15% de redução Flat De redução Básica De redução Constante Combada Com a sua resistência Mágica Isso aí Dá uma quantidade Que geralmente Os campeões Não conseguem ter Vocês sabem Que no League of Legends Existe Um soft cap De armadura E de Resistência Mágica Quanto mais Você tem Menos Ela sobe Então Não adianta Você socar Armadura E resistência Mágica Infinitamente Vai ter uma hora Que praticamente Não vai valer A pena Mais Agora a rotação Pro mid Atrás do Yoda Atrás de puxar Essa lane O chaco Se mostrou Vixi Aí o Cassadinho Com uma Ultimate Pra cima do Yoda E já tá bem durinho Né O Cassadinho Já tá bem durinho Já tem bastante vida Dá pra ver Que o Yoda Não consegue dar dano nele Não consegue causar dano Tipo Minimamente Ó Veneno Presas duplas Ok Nada demais Nada assustador Né E com E com um Riftwalk O Cassadinho O Cassadinho Conseguiu encostar No Yoda E Deletar Boa parte Da vida Bom Em relação A build O Yoda Começou Com anel de doras E poção Pegou o blue Aqui Suave E tá E tá E tá indo Para o braço De ser A Fé Ainda não Fechou Enquanto o Cassadinho Já fechou Elas E é muito interessante Pro Cassadinho Em princípio Rotação do trash Difícil Pegar um Cassadinho Com essa resistência Mágica Veja como ele demora A morrer E Vou pisar No abismo Ali Realmente Tinha a possibilidade De salvar o Cassadinho Ele usou uma vez Acabou tomando Miasma Sendo alcançado Pelo trash Bom trabalho Do trash Trash Show de bola Protacionando Mid Opa Ó o Chaco Dodói Incendiava Vai para cima Trisou a ult Dodói 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 Né Um cara que não fica quieto Vai fazer galinha Já que tem muita facilidade De limpar os campos Com o palhacito Dele ali Então pode realmente Ficar mais Focado em gank Olha que interessante O Yoda Ele tenta aproveitar Cada mínimo segundo Então ele vem Para a beiradinha Da fonte Enquanto ele compra os itens Enquanto ele regenera a vida Lembrando mais uma vez Que a Cassiopeia Tem uma velocidade de movimento Muito ruim No começo do jogo Então provavelmente Essa chegada Mais Para Para a beirada da fonte Ajuda ele a ganhar ali Um segundinho Dois Na volta Para a sua roda Miasma Envenenado Agora sim Né Agora sim Agora sim O dano entrou Já tem o seu Cajadinho Cajadinho do arcanjo Deixa eu ver como está Stack aqui 550 de 750 Dos stacks O jogo um pouco parado 15 minutos Tirando os abates Não teve torre caindo Não teve Teve um dragão Que ok O time dele garantiu De maneira bem legal Agora vem a rotação Para o bot Então Cassiopeia na lane Até 11 Farmando bem de boa Pegou um kill Suave 136 de farm 15 minutos A média de farm Do profissional É 10 De CS A cada 10 minutos Está suave aqui Um pouquinho abaixo Mas está bem suave E conseguiram Quem pegou esses abates? O Lucian pegou o abate Pô, então Nesse momento O time dele está indo muito bem Saca só Tirando a Riven No topo Que, sei lá Fez corta cura Foi para cima do Vladimir Talvez não tivesse Que ficar agressivando No Vlad Jogando mais safe Tirando a Riven Que está bem mal Mas 0-3 Não é impossível De voltar Ainda mais Para um personagem Como a Riven Com mobilidade Com possibilidade De pegar kill Enfim A Riven é É bem interessante Em relação a Está um campeão Do topo Bruiser Zinho Obilidade De dano Tem tudo Olha esse trash Fazendo um belo trabalho Vejam O seu ADC Está com 4 kills Já fechou A espada do rei Já tem outra GPC Escalçados Mágicos O seu O seu jungler Que é um Fiddle Eu falei Mais cedo Que estava No topo Procredo Tá cedo Gente São 7h44 Da manhã Acho que eu estou Estou zoado Está com 3 kills Também Estava 3-1 Está 3-2 Agora Olha o Chaco Do Adói Para cima dele Mas assim Está Tem 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 endereço O Chaco tem endereço Tem objetivo Claro Né O Chaco Pegou 3 kills Mas assim Toda vez que ele Vem no meio É nítido O foco dele No Yoda É nítido Ele quer pegar um kill Nessa Cassiopeia De todo jeito Lembrando que Cassiopeia Não é um campeão De todo o Squish Ainda mais com O abraço de Seraph Não é um campeão Muito Muito macio Não Cassiopeia consegue Tancar um pouquinho De dano Se cura Com uma Uma frequência legal A prioridade aqui Presas duplas Explosão venenosa Depois miasma Muito interessante Depois eu vou fazer Vídeos de Raio X Se vocês gostam Dessa série Com essa rivalidade Entre Kami e Yoda Principalmente na Katarina Eles que ficam disputando Ah, eu sou a melhor Katarina no cenário Eu sou a melhor Katarina no cenário Mas não só com a Katarina Vou ver O Yoda joga bastante De caçadinha Eu vi que o Kami Joga de caçadinha também As Katarinas Eu vi que o Kami Joga de Cassiopeia Posso comparar E a gente trazer Um pouquinho do comportamento Dos dois jogadores Vejam como O Yoda saiu do meio Interessante 18 minutos Caiu a torre do meio Então ele pensa assim Qual o objetivo? Qual o próximo objetivo? O top não tem torre O bot não tem torre Eu vou pra rota superior Vladimir tomando Um couro E aí usa Ultimate Isso aqui Completamente Mas assim Solado de uma maneira Meu amigo Ok Ok Como eu falei É só pé Segura Não é de todo Squish Já tava bastante Forte Comprou um Codex Fez mais É Fez mais Poder de habilidade Já tá com 239 E cara Um dos motivos Por eu gostar Da Cassiopeia Além de ser um campeão Que é explosivo Que causa dano Que é briguento Que tem a característica Que eu gosto de Entre aspas Como eu falei Bruiser Que é um campeão É aqui um Um caixote Tomou um caixote De três pessoas E não é possível Ah meu amigo Você precisa pagar Uma cerveja Pra esse trash Velho Precisa pagar Uma cerveja Pra esse trash Porque no minimapa Brudava pra ver Assim nitidamente A galera chegando Encaixotando E olha Ele conseguiu sair No level 5 Da explosão Venenosa É 50% De aumento De velocidade De movimento Pra Cassiopeia Conseguiu abrir Um pouquinho De vantagem Ali E o trash Bem salva Bem jogado Como eu ia dizendo Ela não é tão Squish É um mago Que não é tão Squish Aguenta um pouquinho De pancada E cara São poucos campeões Que tem um potencial Muito grosseiro De teamfight Na sua ult No League of Legends Até uma comparação Viável Em relação ao Dota Dota tem muito Wombo combo De ult Porque as ult De teamfight São muito absurdas Stunha em área Dano em área E aí Tipo Não tem briga Os personagens Simplesmente pulam Na fight E ultam tudo E acabou E a Cassiopeia Tem uma das ult Mais fortes do jogo Um atordoamento Em área De 2 segundos Foi o que ela usou Ali no No chaco Sem muito sucesso Eu acho muito legal Isso na verdade Eu acho muito legal Não ter essa Essa quantidade Muito absurda De De ult De teamfight Grandes demais Eu diria Grandes demais Né Efetivas demais Então as ult De teamfight Geralmente tem Tem um cooldown Bem absurdo Tem um range Reduzido Ou Né O kit do campeão Não é Não é tão forte Assim Mas enfim Tem Eu não estou falando Que não tem Mas ainda Não é Não é na Na quantidade Que a gente vê Por exemplo No Dota Ok Vejam Torre da rota superior Caiu Vai ter um B e dragão Agora E por enquanto O time dele Está fazendo um trabalho Muito melhor Do que o time adversário Chaco pegando o kill Trocando o kill Com o Fiddle Os junglers Se amando Todo mundo sabe Que não importa Se você ganha Ou perde o jogo O importante é Solar o seu companheiro De rota Então É o que está acontecendo Todo mundo Deu B Resetinho Rolou Resetinho E dragão E o Ada De longe É o que farma mais Lembrando que Essa conta Está no Diamante 2 Partida que ele Fez em live Então é claro Que a habilidade Do jogador E A mecânica dele Falam muito mais alto Jogando Essas partidas E Nossa Infinitamente É gritante Que ele vai farmar Mais rápido É gritante Que ele vai Se destacar Em relação a gold Talvez até Em relação a kill Vamos ver ele usando Um abraço de Seraph Usou para me negar A suprema Da Miss Fortune Incendiar Ali Ok Ok Perdoou Perdoou o Vlad Não quis se arriscar Muito válido E aí Vem o Chaco do Adói Ih Meu amigo Ih Meu amigo Fiz o God Uhum Vlad em if Nossa Ele tomou outra kill Jogou bem Jogou fino Fez morelo É outro item Para cortar a cura Do Vlad Vlad está passando Um pouquinho mal Tem o Lucian De Carrasco Riven De Carrasco Que se recupera Um pouquinho No jogo Está com duas kills E o morelinho Do Iorush Raiz Iorush Raiz Vejam quanto Que a JPS cura Mesmo sem ter Arruna de Conquistador Então estava Por hit Nesse jogo Level 15 Já está Late game Praticamente Late game Literalmente Considerado A partir dos 25 Entre 25 e 30 minutos Já podemos considerar Com rune de Conquistador Fica bem absurdo Bem absurdo Né A cada E a Cassiopeia É um campeão Que espama Habilidade Então Mesmo acumulando Menos Cargas de Conquistador Com ataque básico Por ser um campeão De ataque a distância Ela pelo Expand as habilidades Consegue muito bem Fazer o trabalho De De acertar o Conquistador De acumular o Conquistador Por conta das presas duplas Explosão venenosa Miasma Questão de Um, dois segundos Você está com o Conquistador Procado Causando dano extra E recuperando bastante Da sua vida É uma runa que eu gosto E recomendo também Não é ruim não Mas o potencial de chase Da Cassiopeia Principalmente Potencial de escape Com essa runa De agilidade Não é agilidade Nos pés É Imperto credor Eu sempre confundo Essa runa da asinha Com a runa do pezinho Amarela Ok Pego Belos homens Senhor Vlad Belos homens Virou a força de sangue Saiu safe Vejam a questão Sempre E o que eu tinha falado Das rotações E da troca de lane É muito interessante ver Ok 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 É Aí Hum 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 Você não quer dar mil de ouro Pra um caçadinho Você não quer dar mil de ouro Você não quer dar dois skills Pra um caçadinho Você não quer Nossa Esse foi grande 16x16 Era isso que eu queria ver Era um jogo parelho Era isso que eu queria ver Era muito isso que eu queria ver Então o caçadinho vai levar o bot Ainda Tem barão Os times já rotacionam Pra um único objetivo Que tá a AP Tirando as torres E o caçadinho vai ficando grande Leveu 15 Chegou no 16 Começa a feder O negócio E a quantidade de dinheiro Que ele pegou agora Não é brincadeira não O caçadinho vai escalar muito Botar só no top Pra pegar essa Riven Tinha visão né Tinha Ward no rinho inteiro Como é que os caras passaram sem Ter sido detectados assim Fechou Banshee Vel de Banshee A favor do Yoda Tem algumas habilidades Que ele quer definitivamente Evitar Principalmente em relação A CC Em relação a Corte de mobilidade Enraizamento da cena Considerando aqui Nem tem tanta habilidade Assim de controle Vladimir não tem controle Cansadinho Não tem controle A MF Tem o slowzinho A cena tem Enraizamento O Chaco Tem o Fear Dos palhacitos Foram direto Pro barão Lucian Tá completamente Na Disney Tá por volta do mid E olha só O Fiddle Foi visto O Fiddle É o Jungler Ele não tá lá Foi visto em relação Em É Perto do dragão Ok Cena com Duas, três Presas duplas Já quase morto Aí pegou fora de posição O Fiddle Tá chegando agora Na briga Essa carro foi muito ruim Essa carro aí Não precisa ser Especialista Pra ver né É uma Cal de barão Com o Jungle Adversário vivo Que é o famoso 50-50 Né Você tem 50% De pegar 50% Do jungle Do jungle Adversário Chegar a smitar Ante você E perderam o dragão Então falta de Comunicação Falta de comunicação Completa Parte do time Queria fazer dragão Parte do time Queria fazer Barão E agora O time adversário O time azul Vai pegar os dois E mais um kill Pro caçadinho Mais dois kills Pro caçadinho Então o jogo Começa a ficar Extremamente Level 16 Extremamente Desfavorável Extremamente Desfavorável Uma call muito ruim Uma call bem ruim Né O jogo parelho Por algum motivo O time do Yoda O time vermelho Achou que tinha A vantagem E prioridade Absurda Pra fazer Esse barão Na frente Do time adversário Sem que ser contestado Sem o Fiddle O Fiddle se mostrou No bote Velho Ou seja Você já tá numa situação Onde os dois junglers Estão vivos E o seu jungler Mostra pro time adversário Eu não estou aí O que vai acontecer Velho Né Se você pensar bem Foi até bom Que o time do Yoda Parou de fazer o barão Pra brigar Porque se esse barão Continua Não é nem situação De 50-50 É 100% Barão do Chaco 100% Barão do Chaco Não tem campeão Ali com possibilidade De fazer o papel Do Smite Como o Chogar faz De vez em quando Com o dano verdadeiro Com a mordida do R E agora se prepara O time azul Faz ali o cerco O barão Trabalha a visão Tira as wards Visão é extremamente importante Queridos Tentem fazer o barão Quando vocês tem Superioridade numérica E principalmente Quando o jungler Do adversário Tá morto Aí você sim Tem prioridade Aí você trabalha Muito bem Lute do Fiddle Ok Uma boa luta Uma boa luta Mas o caçadinho Tá vivo E aí o caçadinho Com o andar no abismo É muito dano Mute do MF Ainda tem briga Tô vindo pra cima Do Vladimir Vladimir tá ficando Grande também Um probleminha 5 barra 5 Barra 5 E o caçadinho Tá escalando O caçadinho Tá escalando O caçadinho Tá escalando Lembrando que o cooldown Do caçadinho Né A recarga Da ult do caçadinho No level 16 É uma piada É muito Muito baixo É questão De 2 segundos Com a redução De tempo De recarga Que provavelmente O caçadinho Deve ter por volta De 40% Vai pra 1.3 1.4 segundos Não tá com Tempo de recarga Inteiro ainda Talvez com runa Já deve ter com 40% 1.2 1.2 segundos De cooldown No Rift Walk Abilidade de movimentação Que também dá dano Então ele pode Praticamente Ficar ultando Né Ele acaba com Com o mana pool dele Mas a quantidade de dano É insana Então atinge o seu potencial Maior no jogo O caçadinho É meu amigo A vaca deitou agora Tem barão Começaram a fazer o dragão Trash jogou muito Salvou a vida do Yodinha Várias vezes Com essa lanterna God Luceno fechou Malmortes Fechou Colhedor de almas Colhedor de essências Grave a Zuberzer Ok Galilion de Dança da Morte Cutelo Negro Time adversário Mais conciso Apesar de um jogo Aí que tá Aí que tá É interessante ver o jogo No elo intermediário Barra Raelo Acho que o diamante É considerado Raelo Porque foi um grande erro Ok Ocorreu uma luta Ruim no bot E foi aquela luta Onde o caçadinho Pegou dois kills E principalmente Um kill em cima Do Yoda Com mil de ouro Isso aí já foi um Uma Uma questão Dificultante E essa caldo barão Completamente Não precisa de muito erro Não precisa de muita cagada Pra você perder um jogo Né E esse jogo aqui Claramente Tá se encaminhando Pra uma vitória Do time azul Você ajuda um caçadinho Com o level E com o ouro Depois você ajuda O time dele Com o dragão Das nuvens E depois você ajuda O time deles Com o barão A diferença de ouro Não é tanto assim Cinco mil só Mas agora o split Com o buff do barão Ele é maravilhoso Incrível A galera do Noelo Não consegue fazer isso Não sabe Não quer fazer isso Entendam Ter um campeão Com o buff do barão Perto das tropas É absurdo O potencial de push É absurdo Você empurra Todas as rotas Né Podemos ver ali Dois no meio Dois no bote Não O charco pegou o dragão Tem um no topo Dois no bote Um no meio Todos empurrando as rotas É impossível Pro time azul Defender todas as rotas Eficientemente Nossa O caçadinho tipo Vocês viram isso Cara O caçadinho foi pra cima Usou o incendiar Depois se arrependeu Usou flash pra voltar E tipo Sabe aquela coisa Que ele vai não vai É um all in Que não é tão all in Assim É tipo Ok Bati de frente com a cassiopeia Vi que tá dura pra caramba E acho que eu vou voltar Acho que eu vou voltar Caramba Três Rift Walls É meu amigo Agora a vaca deitou Agora a vaca deitou Bem jogado Acho que não tem nem porque Continuar até o final do Nexus A partida Já terminou aí O time adversário Provavelmente vai se regrupar Dá um Bzinho Perderam O Chaco Perderam o MF Então já adianto pra vocês Essa partida aqui Foi uma derrota É muito interessante de ver Gostei Gostei de ver Uma partida mais parelha Onde É Um erro de um ritual E um erro em grupo Custaram Praticamente a liderança Né O pareamento foi embora A partir do momento Que você Deu aquelas duas kills E ouro pro Kassadin E aquela chamada de Barão Completamente torta Completamente torta Ironicamente O Yoda estava lá É Eu não sei se é uma partida É uma partida online Eu não sei se tem comunicação Ou não Até gostaria de pensar Que não tem comunicação Porque justificaria melhor o erro Né O Fiddle completamente na Disney No bot Enquanto o time Faz o Barão Você tem duas opções Você tá jogando online Com um time que tá dando Uma cal ruim Tá Ou você pinga Desesperadamente perigo E não vai Sei lá Se tiverem dois Do seu time Do seu time Você aceita Que eles podem morrer Ou você abraça A merda E fala assim Ok Isso aqui é arriscado demais Mas pode dar certo E aí você faz O seu papel Né É O Fiddle não fez Nenhuma das duas coisas Não pingou Desesperadamente Desesperadamente É Não deixou muito claro Que era uma cal ruim Apenas ficou bot Tinha sentinela ali Então forneceu a visão O Lucian Que estava Bot barra mid Né Olha essa troca aqui Não aguenta mais Não aguenta Tá gigante Não aguenta Não aguenta Não aguenta Não aguenta Não aguenta Caçadinho depois de 16 É brincadeira É brincadeira Né É É a máxima Dos campeões Que escalam muito rápido Então vocês viram Caçadinho no early game Ele é bem vulnerável Mas tem uma Nossa Eu jurei Que essa Riven Ia papar O caçado Terminou o jogo sozinho Né Entrou aqui Conseguiu 3 kills Suave Solou o Yoda Solou a Riven Acabou com o jogo GGzinho Levou o inibidor Não vai solar o trash ainda Só de zoeira Meu amigo É aquela coisa Caçadinho Você trabalhou bem a partida Conseguiu alguns kills Farmou bem Não foi incomodado Não foi campado E aí principalmente Vocês viram ali Ele tava com Ele tava 2 barra 3 2 barra 3 Né É Duas kills no bot Uma na Cassiopeia E outra No Fiddle Se eu não me engano Fiddle o trash Que tava ali com o Yoda Ele foi pra 4-3 E de 4-3 Vejam a explosão Do Caçadinho Em direção a 15-3 Não morreu mais Não morreu mais Tinha dinheiro Tinha os itens Pegou a sua ultimate Fortíssima Riftwalk Grande abraço Gostei de ver o jogo As rotações A tomada de decisão Tanto as boas Quanto as ruins As tentativas de fuga De gank O quanto as pessoas Se esforçaram Pra gankar o Yoda No topo Com 3 campeões Mecanicamente É uma partida Muito interessante Né O Yoda Utilizando as skills Muito bem Comprando as brigas Certinho Conseguiu 2-0 Em cima do Vladimir No topo Que Dodói da cabeça Não sei por que Peitou a Cassiopeia Tendo Dois níveis a menos Ficou ali trocando A Cassiopeia Já tinha o Morelo Fechado Lanchou esse Vladimir E é isso Deixem nos comentários O que vocês acharam Qual o próximo Jogador profissional Vocês querem ver Grande beijo Do Ogro Até a próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti